Olá, tudo bem? Eu sou a Kai e no vídeo de hoje eu vim testar esse banho de brilho caseiro sem química eu espero muito que dê certo porque meu cabelo tá precisando, tá aqui no coque já tem uns dias então eu vou fazer ela antes de fazer a chapinha, não abandonei os meus cachos, tá? mas aí eu vou tá fazendo aqui mostrando o resultado com a chapinha pra ver se realmente deu um brilho ou não e são só com produtos naturais, então você pode testar, se não gostar de algum dos ingredientes, troca por outro então é isso, sem mais delongas, vamos lá pro passo a passo mas antes não esquece de se inscrever aqui no meu canal, de dar o seu like, de me seguir lá no meu instagram e de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, dicas e sugestões sempre bem-vindas vamos lá pro passo a passo vamos precisar de uma máscara da sua preferência, o vinagre de maçã, uma colher de pó de café, uma colher de açúcar um potinho e colher de plástico pra fazer a misturinha, então vamos lá bem, vamos começar a mistura agora e também vou falar os benefícios de cada um eu vou usar essa máscara da Scala Divino Potão, tá, mas fica da sua preferência a quantidade também varia de acordo com o tamanho do seu cabelo, tá, então essa parte você coloca a quantidade que você usa normalmente vamos começar pelo açúcar, os benefícios do açúcar pro cabelo é que ele é um ótimo esfoliante, pode passar na raiz com mel ele deixa o cabelo mais brilhante, mais macio, mais alinhado e com menor frizz o próximo ingrediente que eu vou usar é o pó de café ele também é ótimo em fazer limpeza profunda ele deixa o cabelo mais hidratado e também ajuda no crescimento quando usado no shampoo o último ingrediente é o vinagre de maçã por ele ter o pH bem alto, ele ajuda a fechar as cutículas abertas pelo shampoo ele ajuda no alinhamento da fibra capilar e mantendo os fios mais hidratados e brilhosos então é só utilizar duas colheres do vinagre de maçã dos demais, açúcar e café, usei apenas uma colher mas a medida pode ser alterada de acordo com o seu cabelo agora é só vir e ir misturando até ficar uma pastinha então vamos começar, já estou com a misturinha aqui pronta o primeiro passo é lavar o cabelo com shampoo do jeito que você lava, você lava duas vezes, uma vez, tá? o meu já lavei com o meu shampoo e eu já deixei ele tirar um pouco da água então ele só tá úmido, é muito importante que o cabelo esteja úmido porque estiver muito encharcado não vai entrar nos fios, então não vai ajudar muito então sempre com o cabelo quase seco, tá quase seco em algumas partes, tá? e aí você vai passar da forma que você faz se você divide o cabelo ou não, eu vou só passando aqui então vamos lá então você vai passando e vai vendendo muito bem os fios, tá? pra ter mais resultado lembrando que aqui tem duas coisas com cheiro forte que é o café e o vinagre então algum pode ficar um cheiro enquanto o cabelo estiver molhado pelo menos esses dois ingredientes quando eu usei e depois o cabelo secou não ficou com cheiro mas aí depende de cada um, de cada cabelo, né? ou se o seu nariz é mais sensível que o meu lembrando sempre de respeitar a raiz do cabelo, tá? não passa na raiz bem, agora é só vir com a toquinha e aguardar por 20 minutos e já volto então pessoal, já enxaguei meu cabelo tá? ele tá bem macio, assim, pelo menos essa parte, né? e o cheiro que ficou mais forte no meu cabelo foi o do café então se você tem algum problema, substitui pela babosa por outra coisa, porque o cheiro ficou forte vamos ver quando eu secar o cabelo agora eu vou usar, né? o meu protetor térmico aqui que eu uso é esse aqui, tá? depois vou trazer uma resenha aqui pra vocês falando dele e aí eu vou passar, vou fazer a escova vou fazer a chapinha e já volto com o resultado não vou mostrar esse passo porque escova fazer sozinha é muito difícil chapinha é bem simples de fazer, todo mundo sabe mas caso queira alguma coisa específica sobre isso só deixar aí nos comentários, tá? vou passar aqui rapidinho e aí eu já volto com o resultado final aqui pra ver se deu certo, se deu brilho ou não e aí Tchau. Tchau, pessoal, esse foi o resultado. O cabelo ficou bem macio, eu acho que deu um pouco de brilho, assim, eu não digo que foi lá o nosso, o brilho, não, mas eu gostei do resultado. O cheiro do café ficou no meu cabelo, então se você não gosta, eu não recomendo colocar o café, pode colocar canela em pó, né, ou pode colocar babosa, trocar por outra coisa, porque o cheiro fica. E assim, eu não sei se o café mancha cabelo loiro, né, caso alguém pergunte, não sei. Mas aí pode substituir pela canela, né, caso não queira arriscar. Então foi isso, beijos. Tchau.